As vezes os animais ficam separados de seus amigos humanos por muitos anos devido a circunstâncias imprevisíveis, mas hoje vamos te mostrar momentos incríveis de animais reencontrando pessoas depois de muito tempo separados. Esse homem pensou que nunca mais veria seu papagaio depois que ele fugiu, mas o pássaro voltou para o seu dono e o reencontro deles foi comovente. Olha como a elefanta Jenny está feliz em ver seu amigo humano. Quando essa mulher deficiente visitou seu cavalo favorito, o animal abraçou e beijou ela. Mais uma prova de que os animais têm instintos incríveis. Esse cachorro não reconheceu seu dono depois de muito tempo separados. Demorou alguns minutos até que... Essa mulher surpreendeu sua neta que perdeu um gato. Ele foi encontrado em um abrigo de animais por um milagre. E essa é a primeira vez que ele se vê depois de um ano separados. Mais um motivo para ter um husky. No passado, esse homem conseguiu domar um lobo. E é assim que o animal cumprimenta ele anos depois. E o prêmio de passageiro menos problemático vai para... Apenas lembre-se de não fazer movimentos bruscos. E esse é um feliz reencontro entre um porco perdido e sua família adotiva. Esse macaco foi levado ao aeroporto para buscar seu dono após sua viagem de três dias. Olha a alegria dele! Os trabalhadores de um santuário de animais resgataram esse porco do furacão Florence, na Carolina do Norte. Olha como ele ficou feliz! Quem poderia imaginar que um urso ficaria tão feliz em ver um humano? E esse elefante reencontrou seu antigo cuidador após 35 anos separados. Esse tubarão-tigre tornou-se amigo de um mergulhador. E agora seus momentos juntos são assim. Após uma busca de três dias, esse papagaio que estava desaparecido foi finalmente encontrado a 40 quilômetros de casa e devolvido ao seu dono. Ele não tinha mais nenhuma esperança de ver seu amiguinho novamente. Esse idoso não via seu cavalo Dusty há 15 anos. Ele finalmente conseguiu encontrá-lo através de um grupo que ajuda pessoas a encontrarem seus animais. E o reencontro finalmente aconteceu. Esse gato voltou pra casa depois de quatro anos desaparecido e deixou sua dona de oito anos muito feliz. Um morador de rua deixou seu rato de estimação chamado Lucy no lado de fora enquanto ia ao banheiro. Uma pessoa que passava pensou que o animal estava abandonado e levou ela pra casa. Durante uma semana, a mulher cuidou de Lucy enquanto o homem procurava seu animal de estimação. Ele até denunciou o desaparecimento pra polícia. No final, Lucy foi encontrada e devolvida ao seu dono. Huskies e malamutes do Alasca são considerados raças calmas e não muito emocionais. Mas olha como eles agem quando cumprimentam seus donos chegando de viagem. Um leão e uma leoa cumprimentam o zelador do parque. Esse treinador teve a melhor surpresa ao reencontrar um cavalo que treinou desde muito jovem até o Grande Prêmio. Eles não se viam há alguns anos e finalmente estão juntos novamente. Essa menina reencontrou seu guaxinim depois de um ano inteiro separados. Esse papagaio tá cumprimentando seu amigo depois do trabalho. Ele poderia competir com uma águia em velocidade. Esse chimpanzé é o último de sua colônia, que chegou a ter 20 espécimes. Observe a forma como ele cumprimenta a pessoa que está cuidando dele. A polícia encontrou um lagarto desaparecido e entregou ele ao zoológico local enquanto procurava seu dono no Facebook. O gato desse cara fugiu e todas as tentativas de encontrá-lo não tiveram sucesso. Mas por um milagre, o gato voltou sozinho. Piotr, o ganso, mostra o quanto sentia falta da sua dona. Ele mora com ela há alguns anos, junto com a sua noiva. O gato de 19 anos, chamado Shiban, desapareceu há 7 anos e o dono perdeu toda a esperança de ver seu gato novamente. Acontece que o animal perambulou pelas ruas o tempo todo até ser levado a um abrigo de animais, onde os trabalhadores encontraram as informações do dono por meio do microchip. Agora eles estão finalmente juntos novamente. Esse homem chamou um elefante pelo nome e, em resposta, uma família inteira veio cumprimentá-lo. Esse homem não vê seu gato há uma semana e foi assim que o animal cumprimentou ele. O que você acha que o gato está tentando dizer? Esse cachorro foi roubado de sua família há 5 anos e, finalmente, foi encontrado a centenas de quilômetros de distância graças ao seu microchip. A pessoa que roubou o cachorro ficou com o animal por alguns meses. Depois, o cachorro passou 6 meses com uma família diferente e, de alguma forma, acabou na rua, onde foi encontrado por um policial. O mais importante é que essa história tem um final feliz e a família está reunida novamente. Aqui está um reencontro adorável com um chimpanzé. Todas as manhãs, quando o elefante chamado Kamlar vê esse motorista de trator, ele corre para cumprimentá-lo junto com o resto da tribo. Olha a emoção desse ganso ao ver seu dono chegar em casa. Apenas ouça! Esse macaco prego sentiu falta da sua mãe enquanto ela estava ausente por uma semana. E esses dois não se veem há um mês. Essa vaca ama tanto o seu dono que vem até a sua janela para convidá-lo para um abraço. A dona dessa cadela paralisada veio visitar o animal pela primeira vez após a cirurgia e viu que sua cachorra voltou a andar. O dono desse camelo perdeu seu filho. O animal deve ter sentido a aflição do homem e dado um jeito de apoiá-lo. Quando essa mulher foi enviada para o Kuwait, seu pastor alemão ainda era um filhote. Quando ela voltou para casa um ano depois, o cachorro demorou um pouco para reconhecê-la. Você gostaria de abraçar esse grande felino? E esse é um reencontro emocionante entre um macaco e seu dono depois de muito tempo separados. Quando uma linda garota e um urso se juntam. Uma dupla e tanto. Isso é tudo por hoje. Inscreva-se no nosso canal para ver mais vídeos como esse. Inscreva-se no nosso canal.